Duas adolescentes foram arrastadas para um matagal e espancadas com um pedaço de pau. Segundo a polícia, um dos suspeitos, Tua Branca é suspeito, foi preso. Foi no ar. Segundo a polícia militar de São Sebastião do Paraíso, era por volta das 11 da noite, quando os militares foram acionados até o hospital de Jacuí, com a informação de que duas adolescentes de 12 e 17 anos haviam sido espancadas. Elas alegaram que estariam na rua de suas residências quando os dois autores, um de 17 e um de 21 anos, teriam surpreendido elas e levado elas para um matagal. Eles estariam de posse de pedaço de paus e lá iniciaram-se as agressões nas duas menores de idade. Agressões foram por todo o corpo, né? Ainda de acordo com a PM, durante as agressões, um dos suspeitos tentou beijar uma das vítimas. Ela afirmou que ela já teve ali um breve relacionamento com um dos autores e que essas agressões teriam sido motivadas porque as duas vítimas das agressões teriam conversado com a atual namorada de um dos autores. E ele temendo que essa conversa poderia comprometê-lo, ele acabou agredindo essas vítimas. As duas jovens foram levadas ao hospital de Jacuí com ferimentos em todas as partes do corpo e, em seguida, encaminhadas até o hospital de São Sebastião do Paraíso. Um dos autores foi localizado e preso. Esse é o autor maior de idade, né? E o autor menor de idade, ele não foi localizado até o momento. No princípio, o autor aí que foi localizado, ele disse que apenas separou a briga. Mas sabe-se que ele foi envolvido nas agressões também. Opa, 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 opa! Opa, opa, opa!